A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nascendo eleva a história Caída pelo pecado Nos corações vosso amor Queime qual fogo candente Ao escutar vosso anúncio Fuja mentiradamente As profundezas dos seres Juiz vireis penetrar E castigando o culpado O reino ao justo entregar Enfim liberto das culpas Fruto de nossas malícias No céu possamos gozar Vossas eternas delícias Ó Cristo Rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória A CIDADE NO BRASIL Porque eterno é seu amor Demos graças ao Senhor Porque eterno é seu amor Temos graças ao Senhor Porque eterno é seu amor Demos graças ao Senhor Dos senhores Porque eterno é seu amor Somente Ele é que fez grandes maravilhas Porque eterno é seu amor Ele criou o firmamento com o saber Porque eterno é seu amor Estendeu a terra firme sobre as águas Porque eterno é seu amor Ele criou os luminários mais brilhantes Porque eterno é seu amor Criou o sol para o dia presidir Porque eterno é seu amor Criou a lua e as estrelas para a noite Porque eterno é seu amor Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém O Senhor Somente Ele é que faz grandes maravilhas Porque eterno é seu amor Amém Tirou do meio deles Israel Tirou do meio deles Israel O mão forte e com o braço estendido Ele feriu os primogênitos Ele feriu os primogênitos do Egito Porque eterno é seu amor E tirou do meio deles Israel E tirou do meio deles Israel Porque eterno é seu amor Com mão forte e com o braço estendido Porque eterno é seu amor Ele cortou o mar vermelho em duas partes Porque eterno é seu amor E afogou o faraó com suas tropas Porque eterno é seu amor Ele guiou pelo deserto o seu povo Porque eterno é seu amor E feriu por causa dele grandes reis Porque eterno é seu amor Reis poderosos fez morrer por causa dele Porque eterno é seu amor A Seon que fora rei dos amor reus Porque eterno é seu amor E afogou o soberano de bazão Porque eterno é seu amor Porque eterno é seu amor Repartiu a terra deles como herança Porque eterno é seu amor 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 Demos graças ao Senhor Demos graças ao Senhor O Deus dos céus Porque eterno é seu amor Porque eterno é seu amor Demos graças ao Senhor Amém 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 dEle, grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dEle, porque eterno é seu amor. A Seon que fora rei dos amorreus, porque eterno é seu amor, e a óbvio soberano de Bazão, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor, como herança Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor, de nós seu povo humilhado recordou-se, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor, a todo ser vivente Ele alimenta, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, porque eterno é seu amor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, pois Ele nos salvou dos inimigos. Ele anuncia a Jacó Sua Palavra, Seus preceitos, Suas leis a Israel. Do livro do profeta Isaías Ai de ti, Ariel, Ariel, Cidade que Davi se tiou, Junte-se ano a ano, Girem os ciclos das festas. Depois eu farei cercar Ariel, Haverá grande tristeza e aflição, E ela será para mim como Ariel. Vou rodear-te como num círculo completo, E levantar trincheiras ao teu redor, E fortificações para o assédio. Serás humilhada, falarás do chão, A tua voz a custo se ouvirá desde o pó, Como uma voz espectral da terra. A tua fala é um sussurro que vem do solo, A multidão dos teus inimigos será como poeira fina, E a soldadesca como cisco voando. Mas de repente, num instante, Chegará a visita do Senhor dos exércitos, Com trovões e tremores de terra, Grandes estrondos, ventos e tempestades, E incêndios devastadores. Será como o sonho de uma visão noturna, Essa multidão dos que combatem contra Ariel, Contra ela e suas fortificações, Contra todos os seus opressores. Como o faminto que sonha estar comendo, E sente ao despertar o estômago vazio, E como o sedento que sonha estar bebendo, E depois de acordar, Sente o aperto da sede sobre o estômago vazio. Assim estará a multidão de todos os povos, Que guerreiam contra o monte Sião. Jerusalém, não tenhas medo, Não serás envergonhada, Quando o Senhor do universo vier te visitar, Como um sonho se dissipa, O Senhor dissipará as nações que te agrediam, Quando o Senhor do universo vier te visitar, Quando o Senhor do universo vier te visitar, Isaac, abade do mosteiro de Estela. O Filho de Deus é o primogênito dentre muitos irmãos. Sendo filho único por natureza, associou a si pela graça para serem um só com ele. Com efeito, a quantos o recebem, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Constituído filho do homem, a muitos constituiu filhos de Deus. Ele, o Filho único, por seu amor e poder associou muitos a si. E todos esses, embora sejam muitos por sua geração segundo a carne, são um só com ele pela regeneração divina. Um só, portanto, é o Cristo total, cabeça e corpo. Filho único do único Deus nos céus e de uma única mãe na terra. Muitos filhos e um só filho, pois assim como a cabeça e os membros são um só filho, assim também Maria e a igreja são uma só mãe e muitas mães. Uma só virgem e muitas virgens. Ambas são mães e ambas são virgens. Ambas concebem virginalmente do mesmo espírito. Ambas, sem pecado, dão à luz uma descendência para Deus Pai. Maria, imune de todo o pecado, deu à luz a cabeça do corpo. A igreja, para a remissão de todos os pecados, deu à luz o corpo da cabeça. Ambas são mães do Cristo, mas nenhuma delas pode, sem a outra, dar à luz o Cristo total. Por isso, nas escrituras divinamente inspiradas, o que se atribui de modo geral à igreja, virgem e mãe, aplica-se particularmente à Maria. E o que se atribui especialmente à Maria, virgem e mãe, pode-se com razão aplicar de modo geral à igreja, virgem e mãe. E quando o texto se refere a uma delas, pode ser aplicado indistinta e indiferentemente a uma e a outra. Além disso, cada alma fiel é igualmente, a seu modo, esposa do verbo de Deus, mãe de Cristo, filha e irmã, virgem e mãe fecunda. É a própria sabedoria de Deus, o verbo do Pai, que designa ao mesmo tempo a igreja em sentido universal. Maria no sentido especial e cada alma fiel em particular. Eis o que diz a escritura. E habitarei na herança do Senhor. A herança do Senhor é, na sua totalidade, a igreja, muito especialmente é Maria, e de modo particular a alma de cada fiel. No tabernáculo do seio de Maria, o Cristo habitou durante nove meses. No tabernáculo da fé da igreja, habitará até o fim do mundo. E no amor da alma fiel, habitará pelos séculos dos séculos. Vem de pôr minha morada, me atenda em vosso meio. E não mais vou rejeitá-los. Caminharei em vosso meio. E serei o vosso Deus. E sereis o povo meu. Sois o templo do Deus vivo, como diz o Senhor Deus. Caminharei em vosso meio. E serei o vosso Deus. E sereis o povo meu. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda do vosso unigênito, revele que somos filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.